A tradição de Ourém ao nível do automobilismo prepara-se para renascer. Foi apresentada a primeira edição do Rally Terras de Ouran, iniciativa conjunto do município do Clube Automóvel da Marinha Grande, que irá para as estradas do concelho nos dias 19 e 20 de abril. Está em causa a segunda de sete etapas do Campeonato Portugal Start Centro Rallys 2024. A prova foi apresentada no auditório da Câmara de Ourém, ocasião em que Luís Albuquerque, presidente da autarquia, reforçou então a tradição que o território tem ao nível do desporto motorizado, mostrando-se confiante de que este rally irá atrair visitantes e impulsionar o desenvolvimento económico e desportivo local. Como sabem, nós ao tempo, há alguns anos, dois, três anos atrás, tivemos aqui e realizávamos aqui um rally, na altura o Rally Vila Medieval, que foi sempre que se realizou um sucesso aqui por Ourém. Por diversas vicissitudes ele deixou de se realizar, mas tínhamos e tivemos sempre esta intenção de retomar esta atividade, porque, como vos disse, era uma atividade muito apreciada pelos orienses e por todas as pessoas que aqui se deslocavam para apreciar, os amantes da modalidade que aqui se deslocavam para apreciar esta iniciativa. E foi nesse sentido que, já este ano, tivemos uma reunião com o Clube Automóvel da Marinha Grande, penso que é assim, que nos lançou o desafio de podermos voltar a organizar um rally no nosso Conselho. E nós aceitámos de bom grado a ideia, o desafio, porque entendíamos que era uma atividade que fazia falta aqui no Conselho e que já tinha aqui também uma presença marcada, que nos parecia importante, e por isso achámos interessante e desenvolvemos os contactos que tinham que ser feitos junto do Automóvel Clube da Marinha Grande, com outras entidades, no sentido de perceber se tínhamos ou não condições de voltar a ter um rally no nosso Conselho. E as negociações e os contactos que foram feitos resultaram bem, e por isso hoje estamos aqui, estamos aqui com muita satisfação, a apresentar este novo rally, organizado em colaboração pelo Clube Automóvel da Marinha Grande e pela Câmara Municipal, e que, estou certo, será um sucesso, irá ao encontro, desejo dos amantes da modalidade, que são muitos no Conselho de Lorém, e de certeza também muitos fora do Conselho, que aqui virão apreciar, e também, obviamente, ver um pouco daquilo que os pilotos, que esperamos que sejam muitos, possam ter para oferecer de espetáculo a todos aqueles que queiram assistir. E, portanto, era isto que tinha para vos dizer nesta primeira introdução, iria depois passar a palavra, penso que, ao Pedro Batalha, ao Presidente, e depois seguiremos, depois fazer a apresentação também do rally, e depois, obviamente, colocando as questões que entenderem que devem colocar, e depois começaremos também ao encerramento da conferência de imprensa. Por isso, obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença. Ferdinando Barros, Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, reforçou a dinâmica organizativa da coletividade, e disse ter a certeza de que esta realização será uma marca de sucesso no Conselho e na região. Para nós, Clube Automóvel da Marinha Grande, que somos um clube com 54 anos de vida, e já organizámos provas em muitos sítios, felizmente, vamos organizar em Orem, para mim é um motivo de orgulho, porque Orem é uma terra que eu, há muitos anos, tenho aqui muitos amigos, muitas ligações, e vamos fazer aqui um, penso que um bom rally, pelo menos assim, estamos a tentar organizar, e agradeço-te já, aos responsáveis, pelas juntas de freguesia, que estão aqui alguns, e eu peço desculpa por não os conhecer pessoalmente, mas ter a oportunidade de os conhecer, aos bombários, todos os variadores que têm estado a trabalhar connosco, ao pessoal da Câmara, que também tem estado a trabalhar connosco, eu, é a primeira vez que estou a via, a nível do Clube Automóvel, a Orem, porque os meus colegas já caviaram muitas vezes, mas eu não tenho participado nas negociações, nem nas organizações, para este rally. No entanto, nós somos uma equipa já, muito antiga, e muito rutinada, e cada um tem o seu papel para fazer, temos, felizmente, muitos rallies já feitos, organizamos todos os anos, o rally vidreiro, que é a nossa imagem de marca, é um rally que pertence ao CPR, é o rally mais antigo do CPR, e sempre que foi disputado, os anos todos, sem interrupção. O nosso rally será em outubro, e nós pensamos que esse rally, vai ser um rally com muito sucesso, a parte técnica vai ser explicada daqui a pouco, e espero que, põe bem, a gente possa estar cá, a fazer um rally ainda maior do que esse, que vamos fazer este ano. embora seja uma prova do start, tem um relamento, que não podemos fugir muito dele, mas, pensamos que, ao fazer um rally parecido com o vidreiro, seria o nosso sonho no futuro, e penso que a Câmara Municipal, após essa prova, vai também querer isso, porque vão ver que isso, mexe muito aqui com o Conselho. Pedro Batalha, responsável pela comunicação do CAMF, abordou depois os pormenores relativos com a prova propriamente dita, sendo que, refira-se, um dos destaques, irá estar centrado numa prova super especial, de um quilómetro e meio, e com ponto de partida na cidade de Orem, no noite do dia 19 de abril. Já no dia 20 de abril, as especiais decorrem na região de Espite, com 13 quilómetros, e em Fátima, com 15 quilómetros. E o evento é muito importante para esta região, é muito importante para Orem, é muito importante para todos, por isso, tentar aqui, de alguma forma, com um reforço positivo, explicar às pessoas que, este evento é bom para elas, ainda que elas, por vezes, não o consigam perceber o quanto. Por isso, agradecer-vos também, esse trabalho que vão fazer, nos próximos dias, e com a ajuda também, do Globo Automóvel da Mania Grande, que está a preparar alguma documentação, para que as pessoas compreendam um bocadinho melhor, esta situação. O Campeonato de Start de Centro de Rallies, é uma nova denominação, do campeonato, de um campeonato com muita história, não é? Um campeonato que era o Regional de Rallies, que recentemente mudou de nome, mas a configuração acaba por ser a mesma, ou seja, é um campeonato organizado por regiões, Norte, Centro e Sul, no qual nós estamos inseridos na região centro, é um campeonato com 7 provas, este ano com 7 provas, o ano passado de 6, o Rallies Terras d'Oren passa a integrar este campeonato, o ano passado o campeonato teve no total 44 inscritos, dentro do seu campeonato, este ano na primeira prova tivemos 48, ou seja, significa que há um crescimento, e um fortalecimento desta competição, esta é a segunda etapa do campeonato, vamos dizer assim, a segunda prova deste campeonato, temos connosco aqui o Fábio Santos, que eu reforçava aqui nesta apresentação, que dá cor a este cartaz, também por ser um piloto da terra, um piloto acostumado a participar nas provas do Clube Automóvel, acho que fazia todo o sentido colocarmos o Fábio no cartaz, agradecer-lhe também a disponibilidade a todos os níveis que teve connosco até agora, e este é um rally que envolve, na sua organização, mesmo muitas, muitas pessoas, estamos a falar de 120 pessoas, se calhar estou a ser simpático no número, porque muito provavelmente serão mais as que vão estar na estrada, as que vão estar a colaborar, de alguma forma, ligadas à organização deste evento, o que comprova a importância, porque se compararmos com outras modalidades, organizar um evento de outra modalidade, acaba por ser mais simples, este requer muito mais pessoas, muito mais meios humanos, e agradecer também já a disponibilidade de todos os que voluntariamente entram nesta ação. Os objetivos, acima de tudo, e estas apresentações são sempre um bocadinho teóricas e feitas no papel, digamos assim, mas o objetivo é, claro, fortalecer a imagem da região, fortalecer a imagem do desporto motorizado, da Câmara Municipal, das Juntas de Fregueses e Associadas, do Clube do Automóvel, e tentar daqui, de alguma forma, promover não só a região, mas promover também o nome do Rally, tentando que ele, no próximo ano, seja um bocadinho maior e mais conhecido. Claro está que, para chegarmos aí, há duas coisas muito importantes nesta fase do desporto motorizado. Segurança, por um lado, e esse é o fator que é preponderante, e onde muitas vezes, na sombra se gasta mesmo muito dinheiro para tentar que tudo corra pelo melhor, o GMR vai estar associado, os lumeiros vão estar associados, mesmo muitos marshals voluntários vão estar a coordenar e a garantir a segurança dos espectadores, e aí, claro, está que há um desporto motorizado, os riscos estão associados, mas há que controlar ao máximo, e, por outro lado, a sustentabilidade, neste momento, em termos de ecológica, vamos dizer assim, que cada vez mais é pensada também no desporto motorizado, nesta competição, a recolha de resíduos, os óleos, tudo o que for, vamos dizer assim, mal para o ambiente que este Rally possa trazer, de alguma forma compensar. Tentamos fazer essa compensação, tentar proteger ao máximo o meio ambiente. Os Rallys, hoje em dia, são pensados desta forma, naturalmente, as emissões de CO2, essas coisas estão todas associadas, mas há outras formas de compensar, e acredito que no futuro possamos fazer também em conjunto. Deixo aqui esse reto, também às câmaras e às juntas, e ao Clube Automóvel, para que seja feito no futuro. Quanto ao Rally propriamente dito, estes Rallys do Campeonato de Start têm um regulamento muito próprio, o que limita, claro, está também a sua duração e dimensão, é um Rally compacto, compacto, com 150 km totais, sendo que só 58,82 km, são cronometrados, vai ser dividido em dois dias, o Rally começa na sexta-feira, com uma super especial cidadina, que eu acredito que possa mesmo, trazer muita gente a orém, não só os locais, mas muita gente de fora também. Eu ainda ontem me ligavam, pessoas de São Pedro do Sul, a perguntar, como é que vai ser o Rally? Já sabes lá, uma coisa? É porque não está a mexer só aqui com a nossa zona, esta zona mais junto ao mar, vamos dizer assim, há pessoas de toda a região centro que querem vir participar neste Rally, que querem vir conhecer a orém, perguntavam-me onde é que eu posso dormir, onde é que vai ser o Rally, onde é que eu posso dormir, porque isto mexe com muitas outras forças e o turismo vai naturalmente sentir a presença do Rally. A super especial vai-se realizar às 21 horas de sexta-feira e vai ser o primeiro momento da ação do Rally, vamos dizer assim. No sábado, o Rally desloca-se para Spite, terra natal ali do Fábio, e também para mais próximo de Fátima, com dois troços, com dupla passagem, começando o Rally pelas 10h30 e terminando por volta das 15h com a última passagem e 4h com o final do Rally já aqui em Orang. Deixo-vos também a conhecer aqui um bocadinho os mapas da super especial, este depois deste momento será partilhado também com todos os jornalistas que estão aqui, através da comunicação da Câmara, mas será uma super especial realizada aqui bem no centro da cidade, junto ao centro de exposições, que vai acabar por permitir ao público localizar-se bem e em segurança, aqui junto ao mercado municipal principalmente. Pronto, sinto que esta seja assim a zona mais fácil de vos localizar. No segundo dia, os troços de Fátima realizam-se pelas 10h30 e às 14h, Fátima, o troço de Fátima é o nome que lhe foi dado e isto será aqui na zona de Val da Parra, penso que esteja a dizer de forma mais acertada assim, para vos localizar também e o troço de espírito de realizar-se às 11h30 e 15h, o Fábio poderá falar um bocadinho melhor sobre ele se olhar aqui para a imagem, garantidamente, e darmos aqui algumas informações mais técnicas. Eu posso virar para aí. Pronto, mas serão troços interessantes, longos, na sua duração, com mais de 10km, o que vai obrigar os pilotos e as máquinas aqui a alguns esforços redobrados. Uma das novidades desta apresentação centrou-se no piloto Fábio Santos, ele que é campeão de Start Centro Rallys e natural de espírito, precisamente no Conselho de Orem, localidade onde a competição também irá passar. O piloto olhou para esta experiência e não escondeu o peso da responsabilidade. Bom ano passado, fui campeão do Campeonato Start, que é um rally que se vai organizar este ano aqui em Orem. Este ano ainda não estava bem presente o que é que eu iria realizar, porque há troféus que lhe estavam em mente, mas a partir do momento que soube que o rally ia ser realizado em Orem na minha terra natal, todas as forças chamaram-me mais alto e então valeu de eu estar aqui para me apanhar com máxima força para participar, não só no rally, para ajudar o máximo possível. Sei que há vários pilotos que sabendo que eu vou estar presente também vão seguir esse caminho e também vão trazer a maior força para cá estar e como há muitos anos estou sempre a dizer é uma pena no rally não estar em espírito, é uma pena no rally não passar em espírito desta vez mas conseguiram porque eu só sou o Lopo. Por isso queria agradecer a todos, principalmente a Câmara e a Liga do Sol do Público para o Miligrã por fazerem voltar a este lado de uma cidade. Obrigado. 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 Obrigado.